E todo o conteúdo eu sei de cor Matriz Nula é aquela que tem zero e só Gostaram da paródia Eles estão cantando até agora, professor Maurício Estão cantando, que eu estou ouvindo Estou ouvindo daqui que eles estão cantando Deixa Deixa eu calcular o determinante Regra de sorri Eu passo agora Vai repetir duas colunas Por favor E multiplica as diagonais lá fora Muito legal, a galera foi ao delírio E a nossa paródia arrasou E agora a gente vem com a revisão, né? Mas quem lembra da paródia praticamente já está revisado É só completar o movimental Organizar direitinho E partir para o abraço Vamos lá, então Abraço para quem? Para o gaiteiro Abraço para o gaiteiro Vamos à revisão da aula de número 12 Olha lá 12.2 Determinantes Vamos ver Determinante É um número real Associado às matrizes quadradas E aí nós vimos Três modelos Nós vimos a de ordem 1 Que é bem simples É o próprio elemento Que ocupa a primeira linha A primeira coluna Nós vimos a de ordem 2 Que é Olha só o detalhe que eu falo para vocês lá Do mais e do menos Mas é só você lembrar É a diferença Entre diagonal O produto da diagonal principal E o produto da diagonal secundária Está lá embaixo Está lá embaixo O dete A A diagonal principal Como o professor Maurício já disse São aqueles elementos que possuem O mesmo número de linhas e colunas O A11 A1 A22 A33 E a diagonal secundária São aqueles Que isso não acontece Então Quando você fizer o produto Da principal Menos o produto Da secundária Você tem o resultado Do determinante E é claro Que aí a gente viu A nossa querida Regra de Sari Nas matrizes De terceira ordem Ou seja Matriz Três por três E a gente mostrou Um passo a passo Vamos relembrar? Para você fazer atividade de sala Sem sofrer? Vamos lá Ao lado direito Da matriz Nós vamos copiar Ou seja Vamos repetir As duas primeiras colunas Esse é o primeiro passo Segundo passo Multiplique agora Os elementos Da diagonal principal E das outras duas filas À sua direita E some o resultado Lembrando que Essas duas filas São aquelas linhas Que estão paralelas À diagonal principal Beleza? Terceiro passo Multiplicar Os elementos Da diagonal secundária E das outras duas fileiras Paralelas À diagonal secundária Que estão À sua direita E vou somar Essas multiplicações E no quarto passo A gente vai Para o Grão final Determinante da matriz É a subtração Dos produtos Obtidos Nos passos dois E passo três Melhor do que a teoria E a prática Vamos visualizar Como é que isso acontece? Vamos lá Então olha lá Primeiro passo Repetir as duas primeiras colunas Regra de Sari Regra de Sari Depois a gente multiplica Faz o produto Das diagonais Da diagonal principal Cadê a outra setinha azul? Faltou uma setinha Faltou uma setinha Veio agora Finalmente Vamos lá Vamos aqui De azulzinho Conforme a seta A gente vai multiplicar A diagonal principal E aquelas Paralelas À ela Beleza Multiplicou Multiplicou Deu um resultado? Beleza Menos A gente vai subtrair agora As da diagonal Secundária Da mesma forma As sequentes a ela aqui Né? Então com isso A gente chega Ao resultado Aí sim Né? Muito bem Agora fez com a cor diferente aqui Né? Essa aqui era o vermelho E essa era o azul Né? Mas tudo bem Beleza Beleza Quando a gente fez A subtração delas Aí sim Né? Aí o que aconteceu É o resultado final Da Do determinante Da matriz Certo? Certinho Olha lá Nós temos lá 2 vezes 2 vezes 4 16 Tá lá Diagonal principal 1 vezes 1 vezes 3 3 Menos 3 E aí já foi Muito fácil Muito fácil mesmo E é claro que agora é com vocês Né gente? Tá com você É só praticando Que se aprende É hora das atividades de sala Já já A gente volta corrigindo Até já Vamos continuar assistindo Vamos assistir as correções Dúvidas? Bom Eu não tenho nenhuma Vocês têm? Vocês têm dúvidas ainda? Se tem Vamos tirá-las Agora Se não tirar Manda lá Professor Não entendi Essa questão aqui Não saiu Não foi E a gente vai discutir a questão Muito bem É a hora da verdade Vamos corrigir Vem com a gente Olha lá Atividade de sala Tirar as dúvidas Questão de número 1 Aplicando a regra de Sari O determinante da matriz abaixo é 5, 6, 11, 13 ou 19 E aí vamos começar né? Repetindo as duas primeiras colunas Esse é o primeiro passo E a galera ficou feliz Que a gente tem dois zeros aqui né? Vamos lá então Pena que tá na mesma linha É O determinante da matriz Não falo o nome dela Mas é uma matriz qualquer A gente vai fazer Pela diagonal principal O produto né? Então vamos lá 2 vezes 3 6 2 vezes 6 12 Menos Porque aqui a gente já viu Que tem um sinal de menos né? Uma vez 4 4 4 vezes 1 4 Aqui vai dar 0 né? Menos Menos quem? Menos a diagonal Secundária Vamos lá 1 vezes 1 1 vezes 3 3 Aqui 0 E aqui 0 0 0 também Que maravilha Quase Determinante da matriz Vamos resolvendo Olha aí Muito simples Dentro do parente 12 tira 4 8 8 menos 3 mais 0 mais 0 3 8 menos 3 O determinante da matriz Vale 5 Muito bem Alternativa é a letra A A Sabia Acertei Uma matriz de ordem 3 3 por 3 Mas não foi difícil Viu? Muito facinho Beleza, beleza Então só aplicar a regra Que você fica feliz da vida Vamos para a questão de número 2 Bora ver Dadas as matrizes A e B Determine o determinante da matriz A vezes B Esses professores também não ajudam Acho que complicou Ele quer o determinante de A vezes B Aí eu pergunto Será que a gente multiplica primeiro Depois calcula o determinante Ou a gente calcula o determinante de A Calcula o determinante de B E multiplica Eu acho que é mais fácil Dá certo? Não sei A gente quer que você teste Nós vamos fazer o procedimento aqui De primeiro A gente fazer A vezes B E calcular o determinante Mas vamos lançar o desafio para eles? Lançar o desafio Faz o determinante de A Faz o determinante de B E multiplica e vê se dá O mesmo resultado Vamos lá então Vamos fazer A vezes B? Vamos A vezes B A gente já viu que 2 por 2, 2 por 2 Podemos fazer a multiplicação Primeira linha vezes a primeira coluna Então vamos lá 1 vezes menos 1 Mais 3 vezes 3 Isso Primeira linha vezes a segunda coluna 1 vezes 2 Mais 3 vezes 1 Agora vamos mudar a cor aqui Segunda linha vezes a primeira coluna 2 vezes menos 1 Mais 4 vezes 3 Segunda linha vezes a segunda coluna 2 vezes 2 Mais 4 vezes 1 Beleza? A vezes B Vamos ao resultado? Vamos lá? Vamos lá Podemos já ir fazendo direto, né? Já estão afiados Estão afiados, né? Menos 1 vezes 1 Menos 1 Menos 1 É, vamos colocar o passo a passo Para eles não se confundirem 3 vezes 3? 9 9 Agora aqui embaixo 2 vezes menos 1 Menos 2 Menos 2 Mais 3 vezes 4? 12 12 12 1 vezes 2 2 Esse é o determinante Esse é o produto A multiplicação Agora vamos para o determinante Aqui em cima O determinante da matriz Vai ser o que? O produto Diagonal principal Isso 8 vezes 8 64 Menos a diagonal Secundária 10 vezes 5 50 50 50 Determinante da matriz 64 Tira 50 14 14 Pronto, né? Então o determinante da matriz É a letra E Eu tive muito trabalho Eu cansei Agora com vocês A gente quer que faça o processo inverso Faz o determinante de A Faz o determinante de B E multiplica Para ver se dá o mesmo resultado Aí você já vai tirar as suas conclusões Certo? Vamos na questão de número 3 Nosso tempo é curto Avante Olha Eita, tem um X Eu sabia Sabe, estava demorando Unicap do Pernambuco Calcule o valor de X Afim de que o determinante da matriz A Seja nulo Como que é isso, professor? Como que eu vou fazer isso? Vamos ver Então aqui está em forma de matriz, né? A gente para calcular o determinante Lembra que tem que colocar as barras? Isso Então vamos colocar as barras aqui 1 4 0 3 8 X 2 4 3 Beleza? Vamos repetir as duas primeiras colunas Primeiro passo 1 4 0 3 8 X Ele já disse que tem que ser Igual a 0 Então o determinante da matriz Tem que ser resultado 0 Vamos fazer agora o nosso produto? Vamos lá Diagonal principal 3 vezes 8 24 24 24 vezes 1 24 Mais 3 vezes 4 12 Vezes 0 0 Mais 2 vezes 4 8 Vezes X 8X 8X Menos Diagonal secundária Vamos lá agora Aqui ó 2 vezes 8 16 Vezes 0 0 1 vez 4 4 Vezes X 4X 4X Meu 4 ele varia né 3 vezes 4 12 3 vezes 12 36 Muito bem 36 Fechou Agora tudo isso tem que ser igual a 0 Porque foi falado que era nulo né Vamos lá 24 Tirando do parênteses né 24 Mais 8X Menos 4X Menos 4X Menos 36 Igual a 0 0 Vou criar um espacinho lá em cima Pra gente fazer o término da nossa equação tá Vamos lá então Aqui em cima Olha lá Tudo que tem X de um lado Que não tem de outro Mas tem coisas que a gente já pode ir melhorando já né 8X 8X Menos 4X 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 Tô devendo 36 Tenho só 24 Fico devendo 12 12 Mas passa pro outro membro positivo Tá multiplicando Vai passar Dividindo Dividindo O nosso X é igual a 3 3 Muito bem Ali em cima Tranquilo Tranquilo Ó Envolveu o X Mas não precisa ficar preocupado com isso não É só você aplicar o passo a passo Tudo que a gente foi falando aqui pra vocês Que dá certinho E pra não ficar tão desesperado Não precisa desesperar Tem casos que acontecem Tem a equação do segundo grau também Mas não se preocupa não Se preocupa não Só depois que isso acontece Não precisa desespero Só pânico Ainda não Não precisa desespero Só pânico Não Mas até aí tudo bem Gente Olha aí A gente praticou Regra de Sari Vocês viram que se ela é 2x2 É mais tranquilo Né? Diogo não Principalmente a secundária Beleza Se é 3x3 Aí tem todo o passo a passo Da regra Pra facilitar a sua vida Tá certo? Mas eu acho que é praticando Tem muitos exercícios nos livros Tem na internet Pega outro Coloca valores aleatórios ali E pratica Não tem dificuldade pra isso não Ó Tem aluno lá Desesperado Gritando Pra falar que ele fez o teste Da outra questão E deu certo Ah é? Tá lá Agora sim Temos que ver depois Se vale pra todas Né? Parece que deu Ele tá nervoso lá Já que é difícil Deu certo Ufa Ainda bem que ele fez E aí a gente ainda tem O Se Liga no Enem O Se Liga no Enem Hoje não é uma questão E sim uma dica Fica a dica Olha lá Se Liga no Enem E a dica é? Olha só A prova do Enem É densa O que significa isso? Né? Densidade tem a ver Com aquela textura Vamos dizer assim Ela é pesada Grande E exige muito de você Você tá no segundo ano Quer dizer Ainda tem um ano Pela frente Mas você já tem que começar A se organizar Quanto a isso Mas é super possível Lidar com isso Garanta que seu cronograma Alterne entre estudo Da teoria E a prática Através de exercícios Olha que coisa interessante Nós já estamos indicando Pra vocês E durante a nossa resolução Aqui de algumas questões Do Enem Naquela aula Do Enem Ativar Lembram? Nós mostramos Como você deve ler A questão Como que você deve Destacar Aquelas palavras-chave Aquelas que dão Direcionamento E a partir da palavra-chave Nós dizemos o seguinte É aqui que vai se encaixar Um conteúdo De matemática Então olha só A parte teórica É fundamental Para entender A matéria Porque é ela Que vai decifrar Aquele código Dado pela palavra-chave Beleza Então claro Que você tem que fazer Nessa alternância Entre teoria e prática Gente Porque a teoria É fundamental Mas a prática É o que vai Deixar sólido O que você aprendeu Na teoria E já os exercícios São importantes Porque Te ajudam a entender Como a banca pensa Te ajudam Na interpretação Das questões Te ajudam também A reconhecer As possibilidades De questões Dentro de uma mesma matéria Porque você vai ver Que o Enem Ele tem um estilo Ele tem um estilo próprio E é dentro dessa prática De fazer exercícios Que você vai conhecer O estilo do Enem Como é que as pessoas Que elaboram o Enem Pensam Então a maior dica Que a gente pode deixar Para vocês é Façam exercícios O estudo é eficaz Se você praticar E aqui nós temos Dois detalhes Dois detalhes Que tem que ficar Bem claros Para vocês Primeiro Nós temos os conteúdos Programados Da nossa grade curricular Segundo ano Do ensino médio Nós temos que cumprir Todos E nós temos também O foco De abrir Esse leque Para o Enem Então você tem que Equilibrar direitinho Então na hora de fazer O seu cronograma De estudos Você tem que deixar Bem claro que Eu estou estudando Para a escola E nesse assunto Da escola Eu vou estar buscando Reforçar ali dentro Os tópicos do Enem Então vamos conversar Aqui olho no olho Agora Porque acontece o que? O aluno fala assim Ah, eu não tenho tempo De estudar para o Enem Porque eu vou ter Prova de matemática Mas nada me impede De Na minha prova de matemática Vai cair Matemática financeira Eu vou estudar Matemática financeira Uma questão do Enem Eu pego Uma questão do Enem E nela Eu estudo Matemática financeira Não dá para aprender Bastante? Com certeza E aí você vai ficar De boa Nos tópicos Que a professora Lúcia Mostrou para a gente Agora há pouco Tem uma que fala assim Te ajudam a entender Como a banca Pensa Eu não vou pegar Por exemplo Um livro De matemática básica Lá do primeiro ano Ou do nono ano Para estudar para o Enem Não Eu vou pegar primeiro A questão do Enem Por quê? Porque aquela questão Foi elaborada Por uma equipe De gestores E professores Que estão trabalhando Para a prova E assim também Em concursos Professor Maurício Você quer fazer O concurso Do seu município Vê como que Você vai saber Quem é a banca Quem vai propor O concurso Você vê ali Qual foram Os tipos de prova Porque todo Todo segmento Ele tem um estilo Seja o Enem Seja os aplicadores De provas De concurso Aí você vendo Aquele modelo Você já segue Naquele ritmo Tanto para estudar Quanto de alternativas De maneira que cobra Tá bom? O jeito que eles escrevem A questão Por exemplo Não vou falar aqui O nome delas Mas assim Tem lá A instituição X Que fez a prova Que fez a prova Do concurso Y Aí eu vou estudar Para o mesmo concurso Só que eu vou E pego As provas Da banca Z E a banca Z Não é igual A banca X Pensa de uma outra forma Pensa de uma maneira Diferente Então não dá Para estudar assim Tem que ter Uma organização Direitinho E o segundo ano É o melhor momento Para descobrir Esse detalhe E aí temos a resposta Do Brincando com os Números Lembra lá na aula Tem o Brincando com os Números Se liga na telinha Olha lá Vamos lá Espera aí Que a gente já Vai mostrar aqui Para vocês A resposta do Brincando com os Números Segura aí um pouquinho Agora lá vem ela Lá vem ela Vamos lá Brincando com os Números Na telinha A pergunta era Um teste de raciocínio Qual é O ditado popular Qual é E a galera pensou E ficou muito em dúvida Outros acharam fácil Eu já sei Já sabe Então vamos à resposta Os anjos vão para a igreja E eles fazem Oração É oração Santo de casa Não faz milagre Essa é a resposta Do nosso teste De raciocínio lógico Olha que legal Santo de casa Não faz milagre Valeu né Bacana Ficamos por aqui Essa aula foi muito legal Teve quiz Paródia Mas a gente aguarda vocês Na próxima aula Beijo no coração Tchau 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 tchau